Alô, meu nome é Spatiano Cafure e no rolê de hoje, dessa semana, eu tô aqui em Olheiras, no Parque dos Poetas. Não tem lugar mais bonito pra esse encontro que vocês vão presenciar aqui hoje com Karina Alves, doutora em Educação, escritora e muito mais do que ela mesmo pra colocar pra vocês. Vem ouvir. Tchau. E como eu prometi para vocês, eu estou aqui com Karina Alves, para a gente bater esse foco nesse lugar incrível que é esse parque. Aliás, para começar, eu quero só dizer que esse parque tem estruturas museológicas que representam os poetas da língua portuguesa. E por isso que eu escolhi esse lugar para esse bate-papo com a Karina. Obrigado, Karina. Eu te agradeço. E é o nosso parque. É o nosso parque. A Karina, como eu disse, é psicóloga, doutorada em educação, escritora, empreendedora, e ela vai falar um pouquinho para a gente com essa trajetória dela. Outra para a gente, Karina, como começou esse seu movimento dentro da literatura, da educação? Ah, começou porque educação é vida, né? A gente precisa dela para a vida, né? Eu acabei sentindo a necessidade de aprofundar um pouco mais sobre esse tema, sobre como que no meu caminho de empreendedora eu poderia ter a educação mais próxima de mim, e dos projetos que a gente realiza pelo Brasil inteiro e pelo mundo, né? Porque a gente está aqui por isso. Então, por isso, doutor em educação. E aí vem também a literatura pela sua, de dentro desse estudo de letras, porque o mestrado foi em letras. E a ideia era não deixar engavetado tudo aquilo que estava escrito, porque as pessoas não vão ler, geralmente, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, mas elas lêem livros. E aí vem a ideia da literatura em fotos juvenil. São livros paradidáticos e são livros acessíveis, que a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco, né? Mano, é uma história longa, hein? Vamos dar uma volta e continuar contando essa história. Vamos. Mas-mas. 58 graus. – 50 graus. – 51 graus. – 54 graus. – 56 graus. Fala para eles. O Instituto Incluir é uma organização da sociedade civil, tem sede no Rio de Janeiro, projetos espalhados do outro Brasil e fora do Brasil, por isso que a gente está aqui, nos eixos esporte, educação, cultura e meio ambiente. Então, hoje, todos os nossos projetos são norteados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pelos ODSs da Agenda 2030 da ONU. Então, tudo que a gente faz, a gente está sempre pensando o que a gente pode fazer, de que maneira que a gente pode fazer para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais igualitária, mais rusta, de maneira que a gente consiga diminuir as desigualdades sociais. Mas a gente tem, e sempre com a acessibilidade, sempre com fogo na inclusão, e a gente trabalha por quatro membros, tá? É o que fica mesmo, que pode até pedir, que é democratizar, transformar, urbanizar, para então, negrar. Uau! Então, assim, o Instituto, ele é muito bem. Dentro do Instituto, tem muitos projetos, certo? Tem vários projetos nessas áreas que eu falei. E só para o pessoal entender, fala para a gente, assim, um pouco do lápis mesmo. Você já disse que é Brasil, internacional também. Mas dá uma noção de tamanho do quanto abrange para a gente os projetos em geral. Tá. No Brasil, por exemplo, estamos nesse tempo em grande país, com projetos atendendo crianças e jovens com algum tipo de deficiência. E atendendo as mães dessas crianças, por quê? 90 ou 70 são mulheres que cuidam, ou são cuidadoras. Os maridos, geralmente, eles abandonam quando descobrem que tem uma criança com deficiência dentro dessa família, né? Desse lar. Então, a gente também atende a família. Então, a gente trabalha com corte, com alicentado, com futebol, com natação. E temos os projetos literários, que é as escolas públicas distribuídas livres, com bota sobre histórias. E temos também um projeto Empodera, que é o Empoderamento de Meninas e Mulheres, alinhado ao ODS-5 da ONU, que a gente faz uma rodada no Brasil também de formação de meninas e mulheres na área do audiovisual. Para que essa menina, para que essa mulher, essa jovem, ela tenha uma ferramenta de geração de renda com o celular. Muito boa. Então, isso no Brasil, fora do Brasil, a gente tem projetos. E parceria com universidades aqui em Portugal. Temos no Porto, Lisboa, Alingria, Coimbra. E na Alemanha, na Universidade de Esportes de Polônia, que é a maior universidade de esporte da Europa. Uau! E tem muito mais para contar para vocês. Vamos continuar a nossa conversa? E a gente continuar a nossa conversa? Então, vem com a gente. Eu tenho... Meu Deus. Eu me sigo isso. Solta-se. 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 Jelts. E... Literatura acessível. Vamos descobrir o que é isso? Fala para a gente, Carinha, nesse seu box... É. Esse é um box. Por literatura acessível. Ele tem dez livros. Infantos e juvenis. É premiado pela Unesco na categoria Alfabetização. Todos os livros são acessíveis, inclusive o box que nós temos aqui, ó. Fabiano. Buscar e post. Ele leva para a outra descrição, para libras e para a nossa plataforma, que é Acessi. Vamos mostrar. Olha, um deles. Que, inclusive, é um livro que marca muito a nossa parceria, porque esse livro foi lançado em 2023. E foi quando a gente selou nossa parceria entre Instituto Incluir e Instituto Criatório. Que é a nossa produtora. Isso. E nós fizemos o lançamento lá no Instituto Criatório também, aqui em Lisboa. Se chama Menina Potiguara. Por que ele é acessível? Existe um desenho universal de acessibilidade. São muitos tipos de acessibilidade. E nós temos uma metodologia do Instituto Incluir, que a gente chama de desenho de acessibilidade, porque nós trazemos aqui seis tipos de acessibilidade. Então, a gente tem o braille. Todo o nosso material, ele é impresso em braille. Prefácio da Dira Paz. Nossa querida, maravilhosa. Uma ativista nos direitos dos povos indígenas. Então, nós temos também a fonte ampliada. Então, vamos lá. O braille é para pessoas cegas. Fonte ampliada para pessoas com baixa visão. Pessoas cegas que não leem braille, a gente tem aqui atrás a opção, através do QR Code, com a audiodescrição. Então, o livro também é todo feito em audiodescrição. Todos os personagens têm o contorno. Ligado aos ODS, como eu já falei. Então, aqui a gente fala da história da Anamã, que é uma menina indígena da Bahia da Traição da Etnia Potiguara, na Paraíba, no Brasil. E temos o pictograma. Pictograma para crianças com algum tipo de deficiência intelectual, com alguma questão no processo de ensino e aprendizagem. Então, ela vai aprender através de dois desenhos. Essa é uma metodologia daqui da Europa, daqui de Portugal. E um parceiro nosso também, que é o CRID, que se chama Sistema Pictográfico de Comunicação. Também temos um QR Code que leva para o áudio livro e para livros, que é a nossa língua brasileira de cemais. Então, isso é literatura acessível. Esse é o gosto dos tipos de acessibilidade. Então, a gente, como eu falei, está sempre tentando tornar a nossa comunicação o mais acessível possível. Todo o nosso material, o interesse. A nossa atitude também, né? Porque uma das acessibilidades é acessibilidade e atitude não. Então, como que a gente faz para se colocar no mundo com atitude acessível? Quando a gente olha para alguma pessoa, não só com deficiência, mas quando a gente olha para as diferenças. Todos nós somos diferentes. Então, será que a gente é acessível às diferenças? Ou será que a gente exclui naturalmente? A Carina estava me contando que existem 18 tipos de acessibilidade. Como é que é isso? 18 tipos, eu confesso que eu fiquei assim, espantado, né? Porque para quem não conhece, você não sabe mesmo. Sim, sim. 18 tipos de acessibilidade. Por causa do desenho universal de acessibilidade, que é o que nos tem hoje a acessibilidade no mundo. Mas é quase que impossível pensar isso, né? Quando eu te falei, você mesmo disse, nossa, é espantoso. Então, a gente faz esse movimento de... Como que a gente pode tornar acessível o que a gente faz? Por isso que eu te falei. A gente traz aqui o projeto de literatura acessível com alguns tipos de acessibilidade. Nós fizemos um desenho de acessibilidade, ou se fosse uma metodologia, do próprio Instituto Incluir. E a nossa ideia é que a gente consiga cada vez mais expandir a acessibilidade. Mas é um ano que requer muito estudo, muita pesquisa, recurso financeiro. Claro. Então... Mas quem não sabe, desculpa te cortar, é muito caro, não é? Fazer esse tipo de impressão em alto relevo... Em braile. Em braile, é muito caro. E não é em qualquer lugar que faz, não é? Não é em qualquer lugar que faz. Hoje é um grande desafio das editoras, enfim... Das gráficas. Porque uma impressora braile é muito caro. Saber manusear uma impressora braile requer uma formação. Então, uma coisa vai levando à outra, né? Então, acho que a gente vai caminhar. Eu acho isso muito bom, porque é um caminho que a gente tem pela frente. De estudo, de práticas e de imersão nesse mundo que é um mundo que está aí esperando por nós. Que é a lei. É a lei 10.098, que é a lei de acessibilidade. Então, a gente precisa cumprir. E é isso que a gente está fazendo. E eu estou trazendo você para essa, porque eu quero muito que tudo que você faça agora tenha também acessibilidade. Que seja cada vez mais inconduzível. Porque você, Fabiano, Cafure, Instituto Criatório, tem uma pegada muito grande de inclusão. É inclusão de pessoas. O tempo inteiro tem muita gente. Tem gente do mundo inteiro. É uma diversidade, uma pluralidade humana que eu fico assim, ó... Encantada. E isso tem a ver com uma notícia que a gente vai dar para vocês daqui da rua, hein? E aí eu estou botando essa pitadinha de... É muito bom. A gente tem que estar sempre se questionando. Tem que estar sempre se colocando no lugar do outro. Sim, é difícil. O caminho é longo, é caro, como você disse. Porque tudo que é para também colocar para uma maioria, né? Para deixar mais acessível, acaba sendo muito burocrático, às vezes, né? Custuoso. Mas eu acho que, um passo de cada vez, e conscientizando, os encontros promovem isso. Porque não fosse eu encontrar você e te conhecer. Aliás, quem apresentou a gente foi a Andréia, que eu entrevistei no outro programa, né? Andréia Perroni. E depois que eu conheci a Karina, obviamente, eu comecei a entender melhor sobre toda essa questão da acessibilidade. A importância dela. Eu fico vendo seus vídeos, como é que vocês postam, tudo para vocês fazem. A audiodescrição, a autodescrição, como que às vezes você faz, né? Dá um exemplo para a gente, por exemplo, da audiodescrição aqui agora. No caso, a minha auto-audiodescrição. A auto-audiodescrição. Que aí eu vou fazer a minha, né? Se eu fizer a sua, é a audiodescrição. Tá. A minha, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos claros, um pouco abaixo dos ombros. Estou usando um óculos escuro na cabeça, né? To be in. Estou usando uma pelusa de rosa, com alguns detalhes em laranja, branco, verde. Uso calça jeans e tênis verde. Finalizei a minha auto-audiodescrição. Também é importante dizer que eu fechei a audiodescrição. Porque a pessoa cega, ela vai saber que começou, mas ela vai saber que terminou também. Então, você começa e fecha. Muito legal, né? Vamos dar mais um volezinho para a gente terminar o nosso papo? Menção, bora! Menção, bora! Menção, bora! Gente, esse lugar é incrível. A gente está assim. Maravilhado com cada detalhe, com cuidado. Vocês sabem que aqui no rolê de hoje, eu tento sempre levar vocês para um rolê bacana, geralmente em parque. Então, esse está sendo um dos tops de linha. Cada hora eu falo isso do que eu vou. Mas esse realmente me sorpreendeu um oi, até porque é um parque literário. E aproveitando, obrigado, e continuando a nossa conversa, quero falar rapidamente aqui sobre o Instituto Criatório e o Canal Cu. Para quem não sabe, o Instituto Criatório já existe há 15 anos e nós somos uma produtora de audiovisual. E é um centro cultural. Nós já produzimos muitos filmes. O Canal Clube é o nosso bebê. É onde a gente mostra tudo o que a gente produz, os programas, os filmes, as entrevistas. E a gente tem um festival anual de cinema, que já está indo para a sua décima edição. E esse ano vai acontecer aqui em Lisboa. E é onde entra a nossa novidade que a gente quer contar para vocês. Eu vou deixar a Karina agora fazer uma poitinha aí para a gente contar. É isso. A gente se une, os institutos e nós. A gente se une, eu e Fabiano, porque é uma parceria, o nome já diz. Ela sempre vai trazer alguma coisa. Nós já imaginamos, desenhamos, escrevemos, desenhamos vários projetos, os filmes daqui a pouco, vocês vão saber, daqui a pouco a gente vai estar por aí, o dia inteiro. Mas tem um projeto que já vai começar a ser outro e que a gente está com muita vontade de contar. E é o Samaninha, que é um projeto que vai unir as nossas expertise. os nossos dons, vamos dizer assim, que é a inclusão junto com a cultura, a cultura. O cinema, o audiovisual. O audiovisual, tudo junto, para todas as pessoas. Então, ele é para todo mundo. E a gente vai trazer o que, Fabiano? A nossa meta é audiciosa e super possível por causa dessa união. A gente quer transformar o festival do canal O Cubo num festival acessível. O primeiro festival de cinema em língua portuguesa acessível. Como que a gente vai fazer isso, Cariana? Essa é a parte mais difícil. Eu acho que mais do que acessível, ele vai ser inclusivo. Então, ele vai ser para todas as pessoas. Então, a gente vai pensar em tudo. Acessibilidade atitudinal, acessibilidade arquitetônica, acessibilidade comunicacional, que aí entra super o audiovisual. A gente vai trabalhar com legenda, com audiodescrição, com a língua gestual portuguesa. Enfim, com a língua brasileira de sinais, porque a gente já está falando de língua portuguesa. Então, e algo mais que a gente vai estudar, porque a gente está estudando para saber de que maneira esse festival vai ser o mais maravilhoso, bonito e inclusivo e acessível para todos vocês e para todas vocês. E essa era a nossa grande novidade. Eu estou muito feliz. É claro, é um dia de cada vez. A gente já começa esse ano, na décima edição do Festival Internacional, o Cubo de Cinema em Língua Portuguesa, junto com o Instituto Incluir. Ei! Gente, eu amei esse papo. É sempre curto demais. Mas, muito feliz de estar aqui com você. A gente finalmente... Gente, essa entrevista está para sair. Carina, ela já veio aqui três vezes no último ano e só agora está saindo essa entrevista. Mas, tudo acontece na hora certa. Obrigado, Carina. Vamos seguir com o nosso projeto. Só a gente sabe o que é fazer o que a gente faz em áreas diferentes e agora se encontrando aí no meio e eu estou muito feliz mesmo com isso e estou doido para ver os resultados. Espero que vocês aí que estão assistindo, sigam as nossas redes sociais. Eu vou deixar tudo aqui da Carina também, o Instituto Incluir, Literatura Acessível, todas as redes. Segue a gente, dá aquele like lá, ativa o sininho do YouTube para ficar por dentro do nosso rolê de hoje, que está terminado por aqui. Agradeço a Carina. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.